Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar o gameplay de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Deixa eu olhar ali o Bandcamp gigante, que tá tranquilizando muito pra gente checar se a gravação tá sendo feita. Beleza? Como vocês podem ver, a Amélia está devidamente trajada com a armadura Mekones dela. Vamos começar a exploração dessa área aqui. Esse vídeo, ele pode acabar ficando mais curto do que os outros, porque nós vamos passar apenas por essa área onde nós estamos agora. Então vamos lá. Deixa eu dar uma subidinha nessa parte aí. Ih, já tá ficando de dia? Olha, rapaz, ficou muito legal esse farolzão aí com essas luzes, essa iluminação toda. Já vai amanhecer. Deixa eu só ver. É bem, não estamos correndo atrás de bolinhas, né? Então estamos de buenas. Não dá pra subir aqui? Eu lembro que dava, hein? Não dá? Tá bom. Vamos sempre passar lá por cima. Primeiro tem alguns fodões nesse lugar pra gente matar. Então, vamos nos preocupar mais com eles, né? Não temos que nos preocupar tanto com bolinhas. Mas esse é um cenário do jogo que se você deixar item pra trás, diga adeus, tá? Porque vai acontecer uns eventos mais pra frente que esses itens vão sumir e não vão ter... Ou melhor, você não vai mais ter acesso a esse local. Só isso. Você não vai mais ter acesso a esse local. Peraí, esse lugar tá parecendo que tá mais vazio do que na versão antiga, hein? Ah, é a textura do chão que tá diferente. Deixa eu chegar mais perto. A textura do chão na versão antiga, ela dava uma sensação melhor, hein? Aqui tá meio... Parecendo que tá meio terraplanado o local. Não que não esteja na versão antiga também, né? Deixa eu olhar essa textura de perto. É. É uma textura bem feita porque... Numa distância mínima já fica bom a qualidade. É aquela textura... Cara, se a textura do jogo só fica chapada em close, tá bom. Tá bom. Tá bem feito. Até porque se os caras fizerem uma textura... Que fique nítida, de perto, significa que a resolução da textura tá alta demais até pro console, não tem? E agora que nós vamos pra próxima geração... Antes que alguém pense que todos os jogos do Playstation 5 vão rodar com texturas 4K... Por favor, pessoal. Isso não existe. Nenhum videogame... Nenhum videogame roda com texturas que atingem o limite da sua resolução. Nunca aconteceu. Seria pesado demais. Mas é aquela. A partir de agora... Os jogos que nós vamos ter acesso no Playstation... Vão ter texturas de 1080p de tamanho... Pô, vai ser lindo, cara. Não vai ter textura chapada. Mesmo estando em 4K... Se a textura tiver 1080p, lembre-se que a textura vai receber um filtro. Eu lembro que eu testei isso no emulador uma vez, no emulador de Nintendo Wii. E acreditem... Os jogos de Nintendo Wii, eles têm umas texturas bem mais feias do que vocês viram no meu gameplay anterior, que eu joguei no emulador. O emulador, ele tem uma função de filtro de textura para deixar ela um pouquinho mais aliviada. Ele alivia um pouco o quanto ela é chapada. A textura verdadeira é bem mais chapada. Então, os videogames também fazem isso, pessoal. A textura não tem uma resolução tão alta. Mas aí o... O emulador... O software que roda o jogo, no console ou emulador, ele filtra e deixa a textura... Ela deixa ela um pouquinho mais nítida do que ela realmente é. Pega qualquer parte dela que seja muito serrilhada e dá uma aliviada. Então, dá uma melhoria na textura. Agora, se funciona bem com textura de resolução baixa, imagina com resolução alta, cara. Agora, assim, uma coisa que me tranquilizou com o PlayStation 5... É que aquela demonstração da Unreal Engine 5 estava rodando em 2K de resolução. Mas todas as texturas do jogo eram 4K. Ou melhor, as texturas eram 8K. E todos os elementos na tela eram 3D. E o videogame conseguiu rodar em 30 quadros por segundo. O que significa que jogos normais podem rodar tranquilos em 4K 60, cara. Esse aqui é o fodão? Esse aqui é o... Lábulas del Destino, fodão de level 51. Vamos começar... Ah, vai até que se endorçar o que eu adoro fazer. Usa Monado Encanto, né? Pra todo mundo poder causar dano. Vou usar e enfraquecer a defesa deles aqui. Vamos usar Monado preso aqui pra pegar os dois. Isso. Agora a gente pode perder metade da vida aqui pra recuperar um pouco da Monado. Faz ataque duplo, Shouko. Muito bem. O fodão já tá quase íntimo. O fodão já tá quase íntimo. Vai pegar nos três? Não, pegou em dois. Ah, morreu antes de eu soltar a Monado presa. Pelo menos a Monado presa pegou no Mercurio que tava lá atrás. Esse aqui já tá morrendo já. Vamos fazer o ataque combinado. Quem sabe a gente mate os dois em um ataque em cadeia. Tá, morreu. Ela não vai derrubar, mas não sei. Só se a gente vai desprotegido. Derrubou? Não. Mas matou. Ah, tá. O ataque em cadeia acabou porque o bicho morreu. Ótimo. Vocês viram que depois do ataque em cadeia a gente voltou à vida? Isso é uma habilidade que eu peguei de um dos personagens. Opa. Tem uma bola ali. Eu sei que não é necessário mais a gente se preocupar. Olha o ombro direito do Bionis, cara, aparecendo ali. Cadê o Mekonis? O Mekonis, cadê? Olha lá. É, nós estamos... Nós estamos assim com... O próprio braço do Mekonis tá tampando um pouco a visão dele, né? Agora que tá de dia, mesmo estando com um pouco de névoa, nevoeiro no cenário. Agora dá pra ver bem. Olha a mão dele segurando. Segurando. Nós estamos... Nós estamos em cima daquele... Daquele... Daquela divisória que separa o cabo da espada da lâmina, não tem? E em cima dessa divisória tem uma fortaleza inteira. E nós vamos andar esse lugar todo aí. Deixa eu ver... Dá pra gente ver o braço caído? Olha lá o braço caído. Ehehehe, beleza. O Russo... Eu avisei o Russo, né? A gente anda pelo braço caído do Mekonis, né? Porque antes deles paralisarem... Caramba, mas pera aí. Tá diferente o braço. Ah, tá dando pra ver as articulações do dedo nessa versão aqui. Ah, mas... Tá muito mais detalhado. E tá bem diferente. Na versão antiga você viu uma mão mesmo. Agora tá dando pra ver as partes ali que tem água. E olha lá o caminho que a gente pega pra... Pra ir pro pé do... 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 Do Mekonis. Caramba. Olhando de perto a modelagem do Mekonis tá muito melhor, hein? Tá muito melhor. É porque ele é um robô gigante, né, cara? Enquanto o outro é um bicho de pedra. O Bionis. O Bionis não tá muito diferente da versão antiga. Mas o Mekonis eles deram uma caprichada a mais, hein? Na modelagem dele. Tá, isso aí é só uma unidade de fortaleza M104. Não vamos... Não vamos lutar. Já enfrentamos a unidade de fortaleza definitiva dessa região. Tá, isso aqui é uma missão surpresa. Temos que... Temos que vencer o Ronovi Relâmpago. Um fodão que tem ali embaixo. É... Pra diminuir um pouquinho as defesas dos Mekonis. Bem, eu poderia passar por esses andares alternativos aí, mas... Como eu falei pra vocês, vamos nos focar... Ele tá ali embaixo, ó. Mas não tá renderizado. Os fodões estavam sendo renderizados de longe, mas esse aí é uma exceção. Eu acho que agora ele aparece, né? Ah lá, apareceu. Renove Relâmpago, um fodão de level 55. E se eu não estiver enganado, o problema de você lutar contra ele é que ele tem... Ele causa corrosão nos personagens. Rapaz, olha aquela unidade de fortaleza andando lá longe, ó. Caramba, por que aqueles dois robôs ali podem ser vistos de qualquer distância? Olha, cara, como que esse jogo ia ser bonito se todos os inimigos fossem renderizados de qualquer distância no cenário, hein? Quem sabe quando a Nintendo cria um console bem mais potente. Eu acho que o plano da Monolith na hora de fazer esse remaster aqui era fazer isso, cara. Eu acho que ela tinha esse plano de fazer os inimigos serem todos visíveis de qualquer distância, não tem? Mas não deu, não deu. E o que limitou isso provavelmente foi a memória RAM do Nintendo Switch. A CPU e a GPU com certeza dão ponta. Mas a memória RAM que não tem velocidade suficiente para usar a carga de banda necessária para ter tudo isso em tela. Vamos trucidar esse bicho aqui. Já matamos um fodão nesse lugar, eu acho que esse vai ser o último, hein? A gente dá mais umas voltas por aquele lado lá para completar o mapa. Olha, vai ficar faltando a parte do meio. A gente pode teleportar para cá? Ih, rapaz. Ah, não. Aqui, esse aqui. Como é que eu completo esse pedaço do mapa? Eu acho que aqui a gente só completa esse pedaço do mapa com... Achando todas as áreas com nome, né? Todas as áreas localizadas. Tá, aqui vai perder vida. Muito bem. Dá para a gente passar ali sem ser visto. Vamos pegar as bolinhas lá no final, como sempre, né? E... E a gente volta e mata ele. Ih, não sei quantas vezes que eu passei por esse lugar aqui sem ter conseguido pegar todas as bolinhas. E eu ficava na esperança de que essas bolinhas aqui completassem a lista, entendeu? Acho que embaixo de onde a gente está passando aqui agora tem um caminho com alguns inimigos. Só que você tem que vir por aqui, ó. Tem que vir lá por baixo. Para poder acessar. Tem aí, ó. Dá para ver. Os inimigos só não estão renderizados por uma questão de programação. Porque a gente está praticamente em cima do local. Então vamos lá. Acho que nós temos que usar monado anulação nele primeiro. Ah, eu estou sem... Estou sem... Estou sem habilidade cheia para poder... Ah, ele não está usando ainda. Ele ainda não está usando. Vamos usar aqui a... Monado Encanto. Eu uso a monado anulação que eu acho que agora ele está... Ele começa a causar dano de corrosão, cara. É um problema matar esse chefe. Mas eu estou bem mais forte do que eu estava em jogadas normais, principalmente por poder fazer as quests. E aí, ó... Melha... Ufa, consegui voltar a vida dela. Tá, está todo mundo com a vida cheia. Vamos fazer ataque em cadeia aqui. Mesmo se a gente perder um pouco de vida... Não, não, estamos perdendo. Pronteia... Só isso. E olha que o... O ardor dele estava alto, hein. Deixa eu ver se pega outro robô lá atrás. Ih, agora ele está... Agora ele está usando... Ah, matamos. Matamos. Ele já está... Agora a corrosão estava fazendo efeito. Antiderrubo 4, Antiderrubo 4, Antiderrubo 4. Muito bem. Só sobraram vocês. Ó, minhas vítimas. Caramba. Bicho forte, hein. Só muito bem enganado. Só muito bem enganado, porque em algumas quests nós temos que matar esses robôs aí, hein. Beleza. Eles faziam parte do combate, né, contra esse chefão, então... Só depois de matar todos que vai aparecer o baú. Muito bem. Já que vai dar na mesma... Vai dar na mesma a gente teleportar para o outro lado e voltar até aqui... Vamos começar a exploração... Da parte intermediária por esse lado mesmo. Tá, a gente teleportou e veio parar no mesmo local? Bem, então... Então nós vamos... Deixa eu ver. Onde tem uma subida? Tá aqui. Vamos pegar a subida aí pela parte do meio e voltar por essa parte de baixo. Porque esse cenário é tão grande, meus amigos, que... Que não... Não dá... Mesmo o mapa daqui se completando bem mais fácil do que na versão antiga... Não dá para pegar... Não dá para passar completando duas... Duas camadas desse cenário normalmente. Pessoal, tem muito cenário aqui que eu completei tão fácil nessa versão, cara. Esse cenário aqui está bem largo. Agora é só um passeio. Eu acho que não tem mais nenhum fodão nesse lugar, hein? Mais nenhum. Só se tiver... Só se tiver... Só se tiver algum fodão aqui que aparece em horário específico. Mas eu vou... Eu vou tentar fazer algumas quests desse lugar aqui em office. Falar nisso, deixa eu ver lista de missão. Alcamote, não. Coloca... Vale da espada. Até agora... Até agora as missõezinhas que foram... Mandadas para a gente nessa área aqui foram missões de... De abrir alguma coisa ali no momento, não tem? Ih, caramba! Ah, tá. Nós vamos ser obrigados a descer mesmo? É, vamos ter que descer. Essa parte é que eu não lembrava. Ai, subimos por aqui. Unidade Fortaleza N-104. Outra? Ih, eu achei que era uma Unidade Fortaleza, mas eu... É só uma nave estacionada. É, esses mecones para mim são todos iguais. Muito bem. Eu não passo muitas vezes por esse lugar, né? Às vezes eu passo por aqui, só... Mato os dois fodões que eu conheço e vou embora. Então, sempre que a gente vê um... Um grupinho de inimigos com um maior do que os outros, a gente... Aproveita para ver se é um fodão. Cara, essa mudança de luz no ambiente já era bonita na versão antiga do jogo. Só que agora tem uma neblina, né, cara? Que dá um efeito a mais. Não. Vocês estão vendo que esse robô aqui, ó... Esse robô aqui, ele tem condições normais, né? É isso que eu acabei de dar um close. O superchefe desse jogo, mais fraquinho dos superchefes, que é o antigo Deidala, ele é um modelo desse aí. Só que gigante. Todo enferrujado. E nessa versão do jogo, eu acabei vendo um vídeo, né? De alguém jogando contra ele. Nessa versão do jogo, essa versão definitiva, tá mais bem feito ainda. Porque ele realmente está todo enferrujado. E esses robôs têm três olhos, três lentes, né? O antigo Deidala tem uma lente só, as outras duas estão quebradas e o bicho ainda é o que mais... É o bicho que percebe nossa presença de mais longe no jogo. É absurdo. Ele percebe a gente muito de longe. É... Tá bom. Vamos ter que vir por aqui mesmo. Só que vamos ter que tentar andar por essa bordinha. Pra completar um pouquinho a parte de... Oh, tô confundindo o botão toda hora. Pra completar também a parte de cima. Ah, de baixo vai por consequência, não tem? Ainda tem um andar que tá mais abaixo ainda, né? Sim, mas esse aí é curtinho, mas... E ele vai ser... Esse andar que tá mais abaixo vai ser autocompletado junto com o de cima que a gente tá andando. Aí, ó, mais uma área de descoberta. Se a gente achar todas as áreas de descoberta, o mapa do jogo vai se autocompletar. Então... É só ir a gente ir desbloqueando. Aqui é a continuação do jogo? Não, a continuação é lá embaixo, né? Ah, esse aí só usou o botão. Olha, tinha um fodão aqui mesmo, rapaz. Bruni, ela... Olha! Bruni... Bruni, é suicida. Fodão de leve 53. E eu tentando ler o nome do bicho, e o bicho tentando me atacar. Ah, por isso que ele tava renderizado de longe. Era um fodão, eu não me lembrava desses, cara. Sério mesmo. Esse aqui eu não lembrava. Já seria uma moeda de afinidade que a gente ia perder. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Isso! Muito bem. Seus companheiros já morreram. O ataque dorsal até de frente causa estrago. Esse fodão não me lembrava. Não me lembrava. Só tem três fodões aqui. Pode ter um quarto que só apareça em momentos específicos, né? Ah, aqui tinha uma bolinha. A afinidade do show que também cresceu e a afinidade das duas também cresceu. Esse farol, cara. Tinha esse farol com essas luzes na versão antiga do jogo? Talvez até tivesse, mas não chegava a iluminar de verdade, né? Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bem, nessa parte nós vamos ter que dar uma corrida bem no cantinho para terminar de completar o mapa ali. Legal que eles fizeram questão de que as unidades fortaleza fossem vistas de longe, né? Cara, olha o bicho andando do lado da luz, cara. E sendo iluminado certinho. Eu falei, luz e sombra dinâmica faz qualquer jogo ficar mais bonito, cara. Colocar uma iluminação real no jogo. Tá, chegamos no lugar onde fizemos aquela quest. Agora vamos ter que pegar uma escadinha para a parte de baixo. Cara, vamos tentar descer aí naquele lugar que eu mostrei naquela hora. Vamos ter que ir lá. Não vai ter jeito, porque... Ali, ó. Eu não vou ficar surpreso se a máquina tiver colocado um fodão naquele lugar, cara. Não vou ficar surpreso. E aí a gente estaria perdendo moeda de afinidade, né? Tá, por aqui realmente não dá. Não tem um lugar para descer aqui, não? Na verdade, eu acho que se a gente cair nessa parte de baixo aí, o jogo até considera. Mas... Mas vamos... Mas não vai ter como... Se eu caísse ali, eu já teria colisão. Mas dali eu ia para onde? Não teria como subir. Uma bolinha bem aqui. Tá interligado esse lugar? Ah, tá interligado? Eu achei que eu teria que ir para o outro lado e vir até aqui. Rapaz, eu acho que nunca... Eu nunca tinha... Eu nunca tinha pegado o caminho, a parte mais baixa desse cenário, vindo por baixo aqui, ó. Eu ia pelo outro lado, não por esse lado aqui. Deixa eu ver... Que parte redonda é essa que a gente está vendo aí, cara? É parte da barriga do... Eu não estou lembrando desses pedaços a mais aí do corpo dele, não. Mas daqui de baixo a gente pode ter uma visão do pesadelo, que eu falei para vocês em outro vídeo, né? Que é a colônia C, está bem em cima daquele lugar no corpo do... Do Mecones. Mecones, não, do Biones. E aí a gente desce por um caminho cilíndrico e no final, lá embaixo do caminho cilíndrico, tem uma concentração de éter. Quando a minha ficha caiu, meu amigo, os criadores de Xenoblade foram bem malvados. Ainda bem que eles não deixaram isso tão claro. Você tinha que perceber o que estava acontecendo ali. A gente estava andando num lugar bem desagradável do corpo do... 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 Do Biones. Deixa eu ver... Beleza. Agora é só pegar esse caminho aqui. Até esse outro aqui nós completamos ele por cima, né? Completamos ele por cima, então a parte de baixo já conta. Olha isso, cara. Poder... Poder ver essas unidades fortalezas de longe é muito massa. É muito massa, meu amigo. Muito massa. Aí. Já vamos encerrar o vídeo aqui, deixa eu ver. 22 minutos? Muito bem. Eu falei que esse vídeo ia ficar bem mais curto. Só que assim, eu sempre que eu falo pra vocês que um vídeo será mais curto, dá algum problema e o vídeo fica gigantesco, né? Isso sempre acontece comigo, cara. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Como diriam os chaves. Olha lá, ó. Ah, cara, tá com muita névoa, cara. Muita névoa. Na versão antiga dava pra você ver a colônia 6 daqui. Aqui não tá dando pra reconhecer se ali é a colônia 6, não. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Ah, esse lugar aqui eu lembrava, mas eu acho que aqui não tem um fodão. Olha, era na parte de cima que tinha um fodão. Mas cara, como ele podia ser visto de longe, muita gente ia suspeitar e ia acabar descobrindo, né? Na versão... Na versão antiga do jogo ele não era... Ele não renderizava de longe, né? O único que renderizava de longe nesse cenário aqui, era o... Era aquele robô que tava correndo bem aqui, ó. Correndo aqui com os quatro... Os quatro ajudantes dele. Ele era um... Um fodão que podia ser visto de longe. Olha onde que nós estamos, cara. Já estamos prestes a desbloquear um... Desbloquear um... Um fast travel aqui. Bem, a gente pode dar uma olhada aqui. E ver que tem pedacinhos do mapa que ficaram faltando, né? Principalmente aqui e aqui. O meio daquele... Daquela fonte de ether lá. Se esse for o último ponto de descoberta que tá faltando... O mapa vai se autocompletar agora. Inclusive esse pedaço aí, ó. Que tem... Que tá caindo... Que tá caindo o rio de ether pra dentro da espada. Rapaz. Tinha esse muro aqui, cara? Esse muro seria perfeito pra gente completar esse pedaço do cenário que tá faltando. Ah, beleza. Perfeito. Completamos. Achamos o último ponto de descoberta e o mapa agora está 100%, como vocês podem ver. Aí. Rapaz, foi... Foi uma boa... Uma bela passada que nós demos nesse lugar, hein? Completamos tudo. Tudo. Vamos assistir essa cutscene. E aí já podemos encerrar esse vídeo que realmente ficou bem mais curto, né? Eu fiquei com medo de dizer que o vídeo seria mais curto e ia ter uma hora e vinte de vídeo. Muito bem. Eles podiam ter dado uma consertada no... No movimento de andar dos personagens, né? Ó, ó. Ó a Amélia. Ó como que a Amélia anda, pessoal. Cara. Ah, o Shulk e a Karon até... Até que eles têm uma andada natural. Mas a Amélia anda que nem um robô, cara. Que estranho. A Amélia anda igual um robô. Eles tinham que ter arrumado isso. Bem, de qualquer forma... Caramba, ficou muito legal essa visão aqui. Ó, Amélia. Todo mundo quer ver você por baixo, Amélia, mas... Dessa vez eu realmente estou tentando olhar pro céu. Deixa eu ver aqui... Ih, não temos ângulo. Cadê? Rapaz, eu... Realmente não dá pra ver a Colônia 6 daqui nessa versão do jogo. Tem muita nuvem tampando a visão. Muito bem. De qualquer forma... Nossa, se eu finalizar o vídeo nessa direção aí, vai... Vai cegar todo mundo que tá assistindo o vídeo. Arrume uma posição... Pra gente poder encerrar... Oh! Que que a Karuna tá tentando fazer, cara? Beleza. Vamos finalizar com a Amélia mesmo. A Amélia que é o iPhone de quase... De 90... 9 em cada 10... Fãs de Xenoblade tem a Amélia como o iPhone, né, cara? Eu sempre fui mais a Karuna, né? Mas a Amélia não é ruim, não. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O que eu vi ficou quase meia hora de vídeo. Pros padrões de Xenoblade ficou mais curto, né? Mas relaxa que amanhã a gente já... Entra nessa base aí e vamos jogar até onde o tempo permitir. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Fui.